Música Glória a Jesus Nós precisamos adorar o Senhor Pela nossa respiração, o Senhor Glória a Jesus Nós precisamos ouvir a nossa posse A nossa vida, a nossa vida Vem com a nossa vida Vem com a nossa vida Depois nós vamos ouvir as apresentações Que já estão chegando conosco Nós estamos aborçando Glória a Jesus Jogos adorando ao Senhor Glória a Deus Você continua adorando ao Senhor Deus está aqui em nosso bem Ele é digno de toda honra De toda glória Glória a Jesus Continua adorando ao nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, 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 aleluia. Que maravilha, aleluia. Grande Deus, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas Tu também és Deus, descansarei, pois sempre és Deus. Minha alma está segura em Ti. 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 Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sempre és rei. Estás segura em ti, sabes bem que em Cristo vive estou. Se o trovão e o mar treguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sempre és rei. Se o trovão e o mar treguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sempre és rei. Se o trovão e o mar treguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sempre és rei. Descansarei, pois sempre és rei. Descansarei, pois sempre és rei.